Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Meu nome é Lucas Wiener e está começando aqui mais um vídeo de Cinema Procrever. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar completando a modelagem da nossa série de vídeos sobre como criar um selo 3D de volta às aulas do zero a partir da ideia até lá no render final e a pós-produção, ok? Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer o restante da modelagem, vai fazer a criação dos materiais, sair na ação e vai deixar pronto para fazer o render e já levar para a pós-produção no próximo vídeo, ok? Então para a gente não enrolar muito é o seguinte, vou deixar bem claro aqui uma coisa, tá? Esse selo aqui é um selo feito, construído na verdade, né? Para que qualquer pessoa que esteja assistindo o meu vídeo consiga fazer, tá ok? Não tem nada de complexo aqui nessa série de vídeos, né? Tudo bem simples, tudo bem fácil de seguir e não piora, tá? Não piora de jeito nenhum. Todos aqueles elementos que eu fiz no selo, que eu coloquei no selo, são elementos já que existem dentro do Cinema Procrever que é só você clicar duas vezes e inserir na sua cena, ok? Você não precisa ficar modelando. Ou seja, você consegue criar um selo muito bom, muito bem feito, né? Com qualidade boa, usando recursos aí que o próprio Cinema Procrever proporciona para a gente, né? Aqui no caso a gente usou apenas as modelagens, as coisas simples aqui para fazer essa base aqui do selo. Agora a gente vai colocar os elementos, né? Que seria aí a presilha, os lápis, o grampeador, né? Os clips, a tesoura e qualquer outro elemento que você quiser colocar na sua cena, tá? Então eu vou te mostrar como você pode conseguir isso aqui. E também a questão dos materiais, tá? Os materiais aqui também vai ser bem simples, não tem nada de absurdo, tá ok? Inclusive também a gente vai usar alguns materiais já que o próprio Cinema Procrever proporciona para a gente, tá ok? E é basicamente isso, tá? Já a ponta de lápis, a ponta de lápis ela foi modelada, tá? Eu vou te mostrar aqui como modela. Não fica 100% bom, mas já dá uma aparência legal e já vai parecer ali uma ponta de lápis, né? Já vai dar uma impressão de ponta de lápis, ok? Então vamos lá para a aula então, para a gente não ficar enrolando, para não ficar muito longo igual as outras. Então vamos lá. Conseguem digitar, para a gente conseguir todos os objetos, né? A gente pode vir aqui, ó, digitar Shift-C no teclado, apertar Shift-C e digitar aqui Assets Browser, ok? E dá um Enter, tá? Você pode apertar Shift-F8, ok? Que é o comando aqui no cantinho, tá vendo? Shift-F8. Aplica duas vezes, ele vai abrir aqui, ó, vou desconectar para a gente poder movimentar ele aqui, ó. Tá? E aqui, ele vai vir com vários Assets para você poder usar aqui no Serum Clure, né? Tem objetos, materiais, mídia, nodes, operadores, cenas, presets, então tem muita coisa. O que a gente vai usar aqui hoje é Objeto e Materiais, tá? Aqui Materiais, ó, ele tem várias categorias, ó, asfalto, parede em tijolo, né? Carpente, cerâmica, concreto, efeitos. Então tem vários tipos, ó, para você usar nas suas cenas, tá? São materiais nativos, ok? Antes de você me perguntar. Então a gente vai usar o Render nativo para fazer esse selo aqui também, que foi o que eu usei, né? E em objetos aqui a gente tem também, ó, vários objetos para a gente poder usar. Se a gente quiser ver maior, a gente pode vir aqui embaixo, ó, nessa opção, ó, e puxar o slide para ele aumentar o tamanho. Então a gente pode colocar os elementos que tem aqui dentro da nossa cena, tá? Então eu vou achar aqui uma... As opções onde tem o... Os elementos de papelaria, né? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui já tem alguns elementos que a gente poderia usar, ó, né? A gente poderia usar aqui uma lupa, talvez, né? Para dar um zoom no selo, para ficar uma parada bem diferente. Tem muita coisa aqui que dá para usar. Ok? Música, ó. Legal? Embalagens, livros, revistas, né? Potes. Deixa eu ver aqui se eu acho a opção. Ó, parafusos. Você quer adicionar parafusos, né? Na sua cena. De esporte, ó. Bolas de futebol, né? Bola de tênis, bola de... Bola de todo jeito, né? Cesta de basquete e tudo mais. Tem muita coisa aqui realmente, tá ok? Mas o que interessa para a gente é essa opção aqui chamada stationery. Acho que é assim que fala, hein? Stationery. Ok. Essa opção aqui é onde é que tem as coisas de papelaria, né? Tem aqui grampeador. Tem aqui umas presilhas, né? Para a gente colocar. Inclusive o papel que a gente não modelou, né? A gente tem que fazer. Tem lápis aqui para a gente colocar. Tem aqui as presilhas. Ok. Então a gente vai usar elas também. Caneta. Uma clipboard. Para a gente poder colocar também. Mas enfim, tá? Vamos seguir aqui o padrão, tá ok? O que eu vou usar aqui primeiro vai ser o clip. Esse aqui é chamado Binge Clip. Bulldog. Tá? Então a gente clica duas vezes aqui. Ele vai. Coloca aqui para a gente na cena. Já veio. Ok. Ele vem pequenininho. A gente vem aqui. Aumenta o tamanho dele. Deixa maior. E assim que ele é. Tá ok? Então você vem aqui agora e rotaciona. Aperta R no teclado. E rotaciona. E posiciona onde tem que ficar. O bacana desses assets aqui do próprio sinal crudê é que ele tem opção de você abrir. Por exemplo, aqui está fechado. Eu venho aqui. Clico na camada no nulo do objeto. E venho aqui nessa opção chamada User Data. E puxo o slide. Ele vai abrir para mim. Então tem muitos objetos que tem essa função. Para você alterar a configuração dele aqui na cena. Então eu venho aqui. Posiciono mais ou menos onde tem que ficar. Tipo isso aqui. Na hora do render. Na hora da câmera. Ele vai ficar mais ou menos assim. Diminuir mais um pouquinho. Colocar aqui mais aqui por abaixo. Quanto é importante você ficar vazando. Ou coisa do tipo. Contanto que fique bacana assim. Já vai ficar legal. Bacana. Bom. Esse aqui é um objeto. E o que mais aqui que a gente pode colocar? A gente vai colocar aqui também um clip. Inclusive eu vou colocar uma câmera aqui. Só para já pegar a posição certa do meu selo. Na câmera. A gente vai usar ela aqui. Essa câmera aqui embaixo. A câmera. A câmera normal. A gente vai deixar os posicionamentos aqui em zero. Então a câmera. Ativo ela para ver se está tudo ok. Ativei. Clicando aqui nessa opção. Ativei ela. E vou posicionar ela aqui mais ou menos onde tem que ficar. Aí a focal length dela. Que seria a lente. A gente pode aumentar ou diminuir. Quanto menos numeração ali. Mais a lente vai ficar. Deixar o objeto maior. As coisas da frente vai ficar bem próxima da lente. Ok. A gente pode deixar mais ou menos assim. Se você quiser. Ou se você quiser deixar maior. 80 milímetros. Você pode fazer. Para ela ficar bem rente. Ficar bem chapado. Você que sabe. Vou usar 25 milímetros. 25 milímetros. E vou colocar também aqui um pouquinho de rotação. Para cima. No RP. 7, 8 graus. Tipo isso aqui. Vou só dar uma mexidinha nesse whip. Porque ele está bem. Sei lá. Ele não está bem. Bem. Arredondado. Então eu vou vir nele aqui. Vou colocar um subdivision. Pronto. Para ele ficar arredondado ali. Tá? Show então. Vamos colocar mais elementos. Primeiro eu vou bloquear a minha câmera. Então eu vou agitar shift C. Escrever aqui protect. Protection. Bloquear essa câmera. E vamos lá colocar mais elementos. Tem mais elementos aqui. Tem lápis. Tem clipe. Tem o grampeador. O grampeador a gente vai utilizar. Então vamos clicar duas vezes. Lembrando. Cada vez que você cria um objeto desses aqui do Asset Browser. Ele já vem com o material aplicado. Então os materiais já estão aqui. Se você quiser usar. Você pode usar. Se você não quiser. Você pode tirar. No meu caso. Eu não usei. Eu apaguei de todos os objetos. Todas as camadas aqui. Fez um material único. Para cada um deles. E é isso. Se você quiser usar. Você pode usar. Então o grampeador veio. Veio pequenininho. Rotaciona ele aqui. Já ele vai ficar aqui. Numa posição aleatória. Use aqui. Mais ou menos aqui nessa posição. E aí você pode brincar com a posição dos objetos. Você pode colocar um aqui. Pode duplicar e colocar outro aqui. Aí no caso de duplicação. É melhor você usar uma instância. Por quê? Porque com a instância. Você pode alterar o objeto. Que ele vai alterar automaticamente na outra. Então você não vai perder tempo. Tendo que alterar dois objetos separados. Você vai alterar um. E todos os outros vão alterar. Você encontra essa opção aqui embaixo. Instance. Essa opção aqui. Instance. Você clica nela. Com o objeto selecionado. Ele já vai criar uma cópia. Criou uma cópia. Vem aqui e rotaciona. E aí a gente tem. Outra cópia do grampeador inteligente. Pode diminuir o tamanho e tudo mais. Aí você que manda. Bom. O que mais a gente pode criar aqui? A gente pode criar um lápis. Então vamos criar um lápis aqui. Eu vou criar um lápis aqui. Deixa eu ver. Pode ser esse pencil aqui. Pencil colored. Digo duas vezes. Ele vai baixar o A7. Baixou. Vai vir pequenininho. Posso aumentar o tamanho. Vai rotacionar. E tá aí o meu lápis. Bonitinho. Já pronto pra usar. Se eu quiser usar ele completo. Eu posso usar. Completo que eu digo assim. Aqui no caso do meu selo original. Eu peguei e fiz. Duas versões. Coloquei as pontas do lápis. Virada pra fora. Em cima e embaixo. Aqui eu posso usar somente esse lápis aqui. Aí a ponta dele. Vai ficar pra baixo. E a borracha vai ficar pra cima. Vai ficar uma parada bem legal. Tá vendo? Tipo isso aqui ó. Ok? Você pode usar aqui um. Sei lá. Um cloner também. Pra você. Fechar o dia que você quiser. Ou uma instância né. Como eu falei. Então instância. Puxa pra cá ó. Beleza. Se quiser aumentar o tamanho dele. Você pode ó. Vai ficar maior um pouquinho né. E aí eu duplico esse outro aqui. Usando uma instância também ó. Instância. Puxa pra cá. Tá vindo meio errado né. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Puxa na aqui. Instância. E puxo. Ó. Beleza. Agora é só arrastar. Pra trás um pouco. Mais ou menos aqui. Tá aí ó. A ideia seria basicamente essa aqui né. Se você não gostar. Você pode diminuir o tamanho. Um pouquinho. Legal. Se tiver aparecendo ruído no áudio. A partir de agora. Porque tá começando a chuva. E ficar aqui tá. E aí pode dar um. Um chiado aí no áudio. Mas nada que impeça a gente continuar. Tá. Beleza então. Ficar aí legal. Show de bola. O que mais a gente poderia usar aqui. A gente poderia usar aqui também um. Uma tesoura né. Acho que tesoura. Ela não tá aqui. Nesse lugar. Mas aí você pode colocar ela em inglês. Aqui que você vai achar tá. Mas antes de mudar de tela aqui. Eu vou pegar esse pino aqui ó. Esse pino aqui. Pode ser esse também. Se você quiser. Qualquer um você pegar aqui tá bom. Pegar esse aqui. E esse aqui vai servir pra gente colocar um postige ali embaixo. Tá. Ó. É esse aqui ó. Tá ok. Depois é só a gente pregar ali. No nosso postige. A gente já vai fazer esse postige já já tá. O que mais aqui? Ah tesoura né. Eu. Não lembro a tradução de tesoura. É uma palavra mais difícil de escrever. Eu vou colocar aqui no Google Transitor. Tesoura. Pronto. Vamos lá então colocar aqui no site browser. Sensor. Ó. Tem vários modelos. Eu usei esse modelo aqui ó. Tá. Mas você pode colocar qualquer um que você quiser né. Claro que esses aqui são de cabelo né. Tem aqui de papel. Acho que esse aqui ó. Vamos usar esse aqui ó. Ah download selecionada. Pronto. Tirar a câmera. Vou habilitar as linhas na câmera pra não aparecer na tela. E aí ó. A tesoura tá aqui né. E aí é só você brincar. Com essa tesoura ó. Vou adicionar ela. Colocar em outra posição. Acho que essa tesoura aqui tem ponta né. Melhor não. Vamos usar essa outra aqui ó. Deixa eu vir aqui. Deixa eu só apagar esses materiais que eu não tô usando. Às vezes fica enchendo aqui e depois confunde a gente. Então eu vim aqui ó. Em edit. Delete. Materiais não usados ó. E aí ele vai deletar o que a gente não usou. Não tô usando. Então tesoura. Vai ter o tamanho dela. Rotaciona ó. No caso a tesoura tem ponta de estorjeira. Mas tudo bem. E aí ó. Eu vou posicionar ela. De um jeito bacana ó. Fiz aqui. Uma nessa posição. Outra aqui embaixo ó. Menorzinha. E aí você pode brincar tá. É seguindo aí uma composição legal. Faltou também o clip né. Você decide colocar o clip. Que seria o que é o paper clip. Baixou. Criou. Tá aqui ó. Bonitinho. Interessante. E eu vou tentando encaixar ele aqui na minha cena. Clico. Coloca aqui na outra posição. Outro lugar. Ah Lucas. Por que você não usou instância? É realmente eu devia colocar a instância aqui. Mas eu acho que. Tá de boa. É um objeto só. É simples né. E tá lá ó. Isso aqui. Ok. É claro. Vai vir mais as pontas de lápis aqui nessa posição ó. Essas duas posições. Então a gente pode ficar despreocupado. Por enquanto. Depois a gente arruma isso aqui né. Que isso aqui. Eu não lembro que isso aqui. Ahn. Era uma paradinha da tesoura. Acabei mexendo aqui sem querer. Vou ver se eu consigo voltar a posição dela aqui. É isso aqui. Deu certo. Pronto. De bola. Ah Lucas. Por que eu não tô vendo as cores dos materiais na cena? Porque tá desabilitado aqui pra mim tá. Então. Pra você ativar o material. Você aperta NQ. Ele vai ativar ó. Os materiais. Pra você poder enxergar ele aqui na viewport tá. E NQ novamente ele desativa. Deixa sem. Eu deixo sem. Pra não ficar confundindo a gente. Aqui na hora de mexer tá. Bom. Vamos modelar o papel então. O papel é bem simples tá. A gente vai usar aqui um. Um. Um plane. Que esse plane. Vai ficar menorzinho. Uma posição diferente. Mais ele. E a gente arrasta ele pra frente aqui ó. Posiciona ele mais ou menos onde ele vai ficar. Seria aqui né. É um post-it tá. Um pequeno papelzinho. Ele vai colar aqui né. Um post-it geralmente não precisa disso aqui né. Mas eu vou colocar só pra aparecer aqui. Tem um papel pregado aqui tá. E aí ó. Os segmentos dele tá assim. A malha dele tá assim. Eu vou vir aqui e vou adicionar um FFD. Ou um bend talvez. Vamos ver aqui. Pode ser um bend. Então vem aqui no bend. Deformador bend. Seguro alt. Solta o clique. Bend. Na verdade eu fiz errado. Deixa eu fazer aqui direito. Bem de shift né. Na verdade. Não é out não. Tá. Shift. Pronto. Adicionou. Você pode vir aqui ó. Mexer que ele vai tá funcionando agora ó. Só que eu não quero ele mexendo nessas posições que eu tô alterando né. Então eu vou ter que rotacionar ele aqui um pouco. Então coordenadas. Vou rotacionar ele aqui ó. Aqui eu vou deixar 90. 90. E ó. Vou achatar ele aqui até ficar certinho. Pronto. Pronto. Preencheu tudo. Posso agora ó. Fazer isso aqui. Com o meu papel ó. Mas aí. Eu quero que esse papel altere somente uma parte. Que seria a parte de baixo. Então eu vou arrastar aqui ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. É mais ou menos aqui ó. É inverso né. Então eu vou vir aqui nas coordenadas. Vou rotacionar aqui ó. Vou deixar aqui 90 graus. Não. 145. 45 graus. Tipo isso ó. Eu posso arrastar aqui ó. É esse aqui que eu quero ó. Tá vendo? Então ele vai funcionar só de baixo. Mais ou menos aqui do meio do papel pra baixo. Ele vai fazer essa voltinha aqui ó. Tá? Então. Desabilitar a visualização do meu band. E tá aí ó. Papelzinho post-it criado. Proceduralmente né. A gente pode alterar o tamanho dele como que a gente quiser. Como a gente tá falando de um papel. Um papel tem uma pequena espessura né. Essa espessura a gente pode fazer aqui com um. Um cloth surface. A gente vai vir aqui ó. Em cloth surface. Vai segurar alt. Vai clicar. E vai vir aqui ó. Em thickness. E aumentar. Pra ele ter um volumezinho ó. Pra ele deixar bem fininho tá. 3 milímetros ali ó. Tá legal. E aí é só a gente posicionar agora o papel. No meio do que como papel. Colocar mais ou menos aqui ó. Não precisa ficar colado lá atrás tá. A câmera vai dar impressão que já tá. Então a gente não precisa preocupar com isso. E agora é só colocar a nossa presilha. Ali ó. Essa pontinha aqui de agulha né. Então vem aqui ó. Rotaciono. Afundo ele aqui ó. Pronto. Afundei. Subo pra cima. Deixo ele. Já pregado ó. Curamos o nosso papel. Bacana né. Pro lado aqui. E tal. Juntar aqui os dois. Chamar mais aqui de papel. Interessante. Ficou muito bom. Uma diminuidinha aqui ó. Pra a câmera conseguir pegar. Bom. O que que falta pra gente concluir a modelagem aqui desse projeto? Falta a gente. Falta a gente somente modelar aqui as cascas de lápis né. Vamos lá então. Vamos fazer essa casca de lápis. Salvando o projeto como sempre né. Então a casca de lápis a gente vai vir aqui ó. Vai criar um novo arquivo. Só pra ficar mais simples de você entender. E eu vou usar aqui um disco. Tá. Um disco. Disco. E esse disco eu vou colocar na posição mais ele. Beleza. Aí ó. Os segmentos dele tá assim. Eu vou aumentar aqui a quantidade de segmentos ó. Vamos habilitar aqui a. Plane. O horizonte. Vai ficar bem limpo aqui pra gente. Ó. Eu vou deixar somente com dois segmentos. Tá. Aqui eu vou deixar em 18. Talvez mais 20. Tá. Eu vou deixar em 20. Vou apertar a letra C. Vamos ver se vai dar certo. Tô fazendo aqui as cegas tá. E aí ó. Eu vou apagar essa parte aqui. Vou apagar ela. Pronto. E aqui ó. Essa parte do meio também eu vou apagar. Então vai ficar assim ó. Tá. Aí eu vou pegar o modo de linhas. Aqui em cima o modo de linhas tá. Vou ler aqui o modo de linhas. Vou pegar essa linha aqui. Clicar duas vezes nela pra fazer o loop. Jogar pra trás ó. Isso aqui. Pronto. Como eu falei tá. Não precisa ficar igual a uma ponta de lápis. Somente tem que parecer uma ponta de lápis tá. E pra deixar parecida a gente precisa colocar o que? Textura. E deixar ali no formato bem parecido né. Não que seja igual. Mas bem parecido. Então olha só. Agora eu vou mudar pro modo de pontos. Pontos. Eu vou pegar um ponto e vou pular um. Tá. Um ponto. Pulei um. Um ponto. Pulei um. Um ponto. Pulei um. E faço ó. Tá checando o final. Pronto. E aí ó. Posso escalonar. Que ele vai fazer esse efeito ó. Tá vendo ó. Aqui vai ficar parecido com a ponta de lápis. Depois. Tá vendo. Pronto. Aqui. Mais ou menos aqui. Não precisa ser muito tá. Vamos ver se vai dar certo. Passar um pouquinho pra frente. Acertar o alinhamento dele. Pronto. Ficou assim. E aí ó. Se eu jogar um subdivision. Vai tá assim ó. Olha aí. Tá parecido com a ponta de lápis né. Mas não tá igual. 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 A gente tem que. Deixar essas pontas aqui mais firmes ó. Pra gente deixar essas pontas aqui mais firmes ó. A gente pode vir aqui e colocar um bevel. Um deformador bevel. Segurando o shift. E aí ó. Ele vai. Deixar mais firme aqui as coisas ó. Deixa eu ver se eu consigo. Então vou tirar a angulação ó. Ele vai deixar as coisas bem mais firmes ó. Ficou muito. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar um meio termo. Não vou conseguir ó. Então. Talvez não vai funcionar muito bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mexer algumas coisas. Aqui eu vou fuçar tá. Até achar o resultado que eu quero. Não vai ser isso. Enfim. Vou fazer de outra forma. Então. Vou colocar aqui ó. Vou fazer a seleção. De todas as linhas que eu coloquei pra cima né. Então essa linha aqui. Essa linha aqui. Essa linha aqui. Até chegar no final. Então ó. Pronto. Beleza. Ativo o subdivision. Botão direito. Vem aqui nessa opção chamada bevel. Coloca um subdivision aqui de 2 ou 3. E aí você vem ó. E aplica de novo ó. E assim vai ficar a nossa ponta de lápis. Olha lá. Bem parecidinha. Não tanto. Mas bem parecida. Aí você faz o equilíbrio né. Pra ficar melhor. Isso. Agora eu vou colocar uma linha. Aqui na porta ó. Bem na borda. Por quê? Porque eu quero que. Eu quero colocar um grafite né. Na hora da criação dos materiais. Então ó. Quando eu ativar o subdivision. Eu consigo ver as linhas né. Então ó. Vou colocar uma linha bem aqui. E essa linha vai servir pra gente colocar um material específico de grafite tá. E aqui nas pontas eu vou colocar uma linha só pra firmar aqui ó. E pronto. Fez aqui nossa ponta de lápis de uma maneira bem simples e bem rápida né. É claro se você procurar saber mais. É claro se você tiver referência e tiver paciência pra fazer uma ponta mais realista. Você pode fazer tá. Mas a ponta que eu fiz ali no meu projeto foi essa aqui. E ficou bem bacana tá. Se você quiser dar uma mexida pra ficar mais parecido você pode. Pode puxar aqui as coisas. Deformar também. Você pode fazer do jeito que você quiser tá. Mas aqui pra aula é isso aqui tá. Já tá muito bom pra gente poder usar. Fui de bola. E aí se você quiser deixar mais. Mais fechado aqui embaixo. Você pode ó. Desabilita aqui o L ó. Pode fechar mais. Ali. Tá pronto ó. Nossa ponta de lápis a gente pode usar agora. As rasta pra trás se eu quiser. Ali. Bom. Então. Salvar aqui. Ponta de lápis. Copio. Jogo no nosso projeto. Ctrl V. V gigante. Diminuo o tamanho. Rotaciono. Posiciono onde é que tem que posicionar. Mais ou menos aqui ó. Legal. E aí ó. Vem e jogo mais pra trás. Pra ficar escondido aqui um pouco. Rotaciono. Isso. Vou usar aqui agora um. Uma instância. Também. Uma instância. E vou jogar pro lado de cá. E rotacionando ó. Vocês percebem que a criação de selo é bem simples né. Quando a gente já tem muito recurso já. Que o próprio senão conteúdo disponibiliza pra gente. Então resumidamente. A criação do nosso selo foi. Assim. Feita assim né. A gente só gasta um tempinho ali maior. Pra fazer o lettering. E juntar tudo. Agora a gente vai organizar aqui melhor as coisas. E já vai partir depois pra. Criação dos materiais né. Então eu tô jogando um pouquinho mais assim e tal. O lettering eu vou puxar um pouquinho mais pro baixo. Se você quiser diminuir também você pode ó. A tesoura aqui no canto você pode. Trabalhar com ela de outra forma. Colocar ela em outra posição. Aqui por exemplo. Talvez. Ou nem usar se você quiser. Colocar do outro lado ali que ele tá vazio ó. Aqui ó. E esse clipe eu vou jogar ele pra cá. Pronto. Na verdade essa tesoura vai ficar muito próxima da outra né. Eu vou apagar ela. Não vai ser legal pra gente aqui não. Então grapeado aqui. Como eu falei. Se você quiser colocar mais elementos. Os elementos complementares aí você pode. E também vai ficar bom tá. Vou tirar o bloco da câmera. Só pra eu afastar um pouco. Bom. Pra gente poder partir pra parte dos materiais aqui. A gente pode organizar as coisas aqui ó. Nas camadas. Pra não ficar muito confuso né. Então eu vou. Eu vou organizar aqui as coisas. Bem devagar tá. Eu não tenho que ver. O que que eu vou fazer depois. Então. Aqui são os fundos se eu não me engano. Fundo então. Fundo. Esse aqui é um grampeador. Não. Esse aqui é a presilha. Presilha. Minha câmera. Eu vou jogar ela pra cima. Ah. Aqui eu vou chamar de. Gram. Grameador. Tudo errado. Mas tudo bem. Mas aqui de lápis. Vou grupar aqui. Chamar tudo de lápis. Aqui tesoura. Aqui eu vou chamar de clipe. Clipes. Papel. Ponta de lápis. E tá junto. Pronto. Legal. Bom. É isso aqui. Vamos agora pra parte da. Iluminação. Materiais. Tá. A gente vai organizar tudo agora. É a partir desse momento. Ok. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar aqui a parte de. Criação de materiais. Iluminação né. Mas antes aqui eu falei. Que eu ia resolver a questão aqui do. Remesh né. Então. Eu vou salvar esse arquivo aqui. Num novo arquivo. Então vou dar um. Control Shift S. Mais aqui de. Look Dev. Look Dev. E. Agora eu vou vir aqui no Lettering. Vou transformar. Todo meu Lettering. Em. Objeto. Editável né. Então tá. Vou vir aqui no Remesh. Vou apertar a letra C nele. A mesma coisa aqui no de baixo. Pronto. Tá beleza. Vou repetir esse processo aqui. Com os outros. Então C aqui. C. E no Asa aqui também. C. E C. Aqui no Asa eu vou colocar um. Um subdivision. Um pouquinho. Beleza. Aqui na borracha ainda não vou colocar. Os outros aqui eu vou aumentar. No render né. Vou deixar aqui em 3 no render. Pronto tá. Só isso que eu vou fazer. Vou dar um Control S. Lembrando. Como eu saio no novo arquivo. Se eu quiser voltar lá atrás e arrumar. Eu posso vir naquele arquivo de modelagem. E alterar por lá. Aqui em diante vai ser só o que deve. E eu já fiz o ajuste necessário aqui. Para o render também. Enfim. Vamos lá. Aqui eu estou vendo que tem um probleminha. Nessa paradinha aqui. Porque uma ponta está diferente de uma da outra. Deixa mais ou menos aqui assim. Bom vou colocar aqui meu painel no painel padrão do cinema crudê. Então eu vou vir aqui em Delayouts. Em cima no cantinho. E vou ativar a caixinha aqui. Desativar. Desativo. Show. Vem aqui em Standard. E ele volta para o padrão do cinema crudê. Eu costumo mais mexer nisso aqui. Como eu falei. A gente tem aqui os materiais. Dos objetos que a gente criou. Por enquanto a gente vai deixar aqui. E depois a gente vai alterar. Primeiro vamos colocar a nossa iluminação. A iluminação aqui vai ser usada. Vai ser um HDR. Então Sky. Vou criar um HDR. Então dois cliques para criar o material. Vou vir aqui em Material. Vou vir aqui em Color. E vou jogar o meu material aqui. Minha iluminação. Pronto. Vou jogar aqui. Não. Para não criar uma cópia. E pronto. Minha iluminação está aqui já. Se você quiser esse HDR aqui para usar os seus trabalhos. Link na descrição. Show. É o seguinte então. Agora é só a gente pegar esse material aqui. E jogar no Sky. Né. Que ele já vai fazer a iluminação para nós aqui. Se eu dar um render. Né. Vai estar assim ó. Tá. A iluminação vai estar aparecendo de fundo. Inclusive eu vou tirar. Então eu vou vir aqui no Sky. Shift C. Digitar aqui. Composite. Pronto. Vou apertar Enter. E aqui ó. Eu vou vir nessa opção chamada. Scene by Camera. Ele não apareceu na minha câmera. Ó. Então ele não vai aparecer no meu render preview ó. E não vai bagunçar a gente aqui. Show. Ah. Ainda falta coisas para fazer aqui. Então agora eu vou vir na configuração de render. É. Standards mesmo que a gente vai usar. E vou colocar aqui simplesmente o Global Illumination. Né. Essa opção aqui ó. Global Illumination. Então botão direito em uma área vazia aqui ó. Global Illumination. Cliquei. Vou vir aqui em Regents Cache. E em Records Density. Eu vou deixar em preview. Porque vai ficar mais rápido aqui para renderizar tá. Então olha lá. Olha já começa diferente. Já ficou diferente o nosso render né. E aí ele começou já a dar um resultado legal para a gente. Bom. Os materiais já estão aplicados aqui né. Mas a gente não vai usar esses materiais. Eu vou fazer alguns novos aqui. Principalmente aqui para o grampeador. Acho que o grampeador dá para eu deixar do jeito que está. Né. Eu acho. Vai vir bonitinho do jeito que está aqui. Tá bem realista digamos assim. A tesoura a gente pode mudar a cor dela. A gente pode colocar um azul. Para entrar na paleta de cor. Ah tô mexendo aqui no lugar errado. Como o material já veio pronto. Eu tenho que procurar aqui. O local certo. O local certo então seria em default diffuse aqui em Reflectance né. Então eu vou vir aqui em Color. E vou mudar aqui para um azul ó. Por bola. NQ para mim poder ver. Legal. Ainda não alterou. Então eu vou vir desse outro aqui. Plástico. Reflectance. Textura. Vou alterar aqui essa cor ó. Com azul. Com isso. E aqui a mesma coisa. Azul mais claro. Beleza. Vamos fazer o render preview. Vamos ver se mudou já. Já mudou. Lembrando. Qualquer cor de material que você estiver colocando aqui. Ele não precisa ficar 100% aqui. É a cor certinha aqui. Você pode alterar isso na pós-produção depois no futuro. Então não se preocupa tá. Deixa só um pouquinho mais ajeitar aqui para o azul. Parece meio roxo né. Vamos ver. Aqui. Bom. É isso. Agora a criação aqui dos materiais. Do texto. Do. Das bordas né. Do fundo. A gente vai fazer agora tá. Então vamos lá então. Criar o material base. Ah. Lembrando tá. Eu vou só voltar aqui para falar uma coisa. Lembram do Asset Browser. Então a gente vai usar ele aqui de novo. Asset Browser. Vamos conectar ele aqui da janela. O botão direito em cima tá. E ele vai vir com essa opção aqui chamada um dock. Ele desativa. Ele desprega ali da parte do meu clube. Eu vou vir aqui no materiais. E aqui eu posso escolher algum material tá. Tem vários materiais. Se você quiser procurar um específico. Você pode localizar ele aqui tá. Tem vários estilos. Glossy. Esses aqui são. É. Brilhosos né. Eu vou até testar um desses aqui. Vou testar esse roxo. Glossy aqui ó. Dois cliques. Ele vai fazer o download. E aí eu posso vir aqui a jogar no material. No objeto no meu caso. E fazer o teste. Não sei se tá funcionando minha textura. Mas meu preview aqui tá meio errado. Tá meio bagunçado. Deixa eu ver aqui se volta ao normal. Ó ele tá meio bugado. Eu vou ter que fechar o Sinocular e abrir de novo infelizmente. Então rapidinho já vou abrir aqui. Pronto. Voltou ao normal. Beleza. Volta aqui o meu padrão né. E vamos jogar o material aqui no local certo né. Eu quero testar esse roxo primeiro. Na parte da frente pra mim ver como é que tá os reflexos né. Vou aqui. Vou achar o material aqui ó. Vou rolando de baixo. E eu vou ver como é que tá o material. E o reflexo disso aqui. Então render preview. Ó tá bem legal. Eu posso criar uma câmera de zoom aqui pra gente poder ver os detalhes bem de perto. Tipo isso aqui ó. Ó então já tá com qualidade bem boa. A gente pode alterar a cor agora. Vindo aqui em Reflectance. A gente tem que trabalhar aqui do jeito que ele vem né. Então a gente vai alterar algumas coisas aqui. A base é essa cor aqui. Então eu vou alterar. Vou colocar um vermelho aqui mais ou menos. Tentar pegar aqui do meu projeto original um vermelho. Vai ter um amarelo né. Amarelo mais ou menos assim. Purple. Vou dar aqui pro amarelo também. Mais ou menos aqui. Cover. Ah vou colocar um amarelinho também. A base eu vou deixar um amarelo. Mais amarelo né. Um amarelo mais laranja. Isso aqui. Posso aumentar a quantidade de reflexo ó. Ou de Roughness né. Deixa eu ver aqui qual que é o reflexo. Acho que o reflexo é esse aqui. Ó vamos ver o teste então. Olha ele não tá do jeito que eu quero. Talvez eu não vou usar isso aqui. Um color não vai adiantar muita coisa. Um amarelo e tal. É eu acho que eu vou usar o material comum mesmo que eu crio aqui né. Beleza eu vou pagar esse material aqui. Nem sempre que dá certo tá. Você usar o material ali do Asset Browser. Vou usar um material que eu faço mesmo comum aqui tá. Como eu falei anteriormente. Esse selo aqui é pra qualquer pessoa fazer né. Então é bem simples aqui a criação dos materiais. Aqui no Reflectance eu vou colocar um Backman. Presta atenção nos detalhes. Que eu vou tentar não cortar muito esse vídeo. Então presta atenção nos detalhes pra você não perder nada tá. As vezes eu vou fazendo assim e deixo de falar. Mas é só você prestar atenção que você consegue acompanhar. Tá. Aqui basicamente eu tô alterando a cor do reflexo né. Geralmente aqui eu deixo uma cor normal. Não é uma cor do color normal. Geralmente um pouquinho mais escuro né. Tipo isso. E aqui no Reflectance eu costumo deixar o reflexo. A cor do reflexo próximo a cor do color. Não pode ser muito né. Tem que ser bem sutil assim ó. Porque é um reflexo né. Então o reflexo tem que ser mais claro do que a cor original do objeto. Certo. Tá beleza ó. Vou jogar aqui no objeto ó. Show. Olha aí. Olha aí então ó. Basicamente isso que eu quero. Tá. Praticamente isso. Talvez um pouquinho mais laranja. Fica um pouquinho mais de reflexo ó. Se você quiser dar um ganho no reflexo você pode vir aqui e colocar mais uma camada. De backman. Aqui nesse aqui de cima colocar um roughness. Ou você pode fazer o contrário. Colocar embaixo. Nesse aqui de cima colocar no modo de mesclagem em ADD. E aqui no de baixo você vem e coloca em ADD também. E aí você vem e tira um pouquinho da força dele e coloca em amarelo também. Isso aqui ó. Vou diminuir a quantidade aqui embaixo em Brightness. E aumentar um pouquinho de roughness para ter um pouquinho mais de ruído ó. Olha lá então ele vai fazer um midtermo ali mais ou menos ó. Se quiser deixar mais forte. Pode deixar ó. Tá vendo que ele tem um ruidinho ali bem suave ó. Esse aqui deixa o trabalho um pouquinho melhor tá. Então já tá bonitinho ó. Um pouquinho né. Vamos prosseguir então para os demais. Agora o material vermelho. O que vai atrás aqui ele é baseado nesse que a gente acabou de criar. Então a gente pode duplicar ele. Também esse aqui de material. Material volta. E esse aqui material. Volta base. E aqui eu vou alterar para o vermelho ó. Então vou vir em color. Vou dar aqui para o vermelho. Um pouquinho mais escuro. As cores aqui do reflexo é a mesma coisa ó. Vermelho. Aqui vermelho também ó. Aqui eu vou adicionar um extra que é um outro Backman. Só que esse Backman eu vou vir aqui em Atenuation ó. Eu vou alterar. Na verdade Atenuation não. Tipo. Vou colocar outro aqui. Não vai ser o Backman. Vai ser outro aqui. Eu acho que é esse Orin Nair. Ele basicamente é uma... É um efeito. Deixa eu ver se o Eyes aqui ó. E Run tá. Ele tem esse... Essa parada aqui bem louca ó. Esse é o nome disso aqui. Mas enfim. Eu vou adicionar ele. E vou vir me colocar em ADD também ó. ADD já vai aparecer ali né. E aí ó. Eu venho aqui no reflexo. Coloco ele vermelho. O vermelho mais ou menos assim ó. E tiro a força dele. Para não ficar tão forte. Ok. Aí eu vou e jogo na minha base ó. Na outra base aqui. E mudo a projeção dele aqui em Project ó. Você clica na tag do material. Project eu mudo aqui para Kubik. E aí a gente faz o render para ver como é que ficou. Olha lá ó. Ele fica com esses detalhes aqui ó. Bem sutis. Pode vir aqui e colocar um... Um pouquinho. Mais de escala né. Diminuir o tamanho dele aqui para aparecer mais um render. E ele fica assim ó. Ó. Bem sutil ó. Mas não é perceptível né. Se quiser diminuir mais pode diminuir mais aqui ó. 20%. Olha lá que legal ó. Então nosso projetinho ficou show de bola. Uma coisa que eu vou fazer aqui antes de prosseguir. É colocar uma tag no lettering. Tá. O lettering é tudo isso aqui que a gente fez ó. Né. E aqui nesse lettering eu vou colocar uma tag de... De... Uma tag composition. Que a gente colocar a luz do fundo para refletir nas letras. Então eu vou vir em composite. E eu vou vir aqui ó. Na tag né. Composição. Eu vou vir em exclusion. Vou colocar aqui em exclude. E vou jogar todos os outros objetos que estão aqui aparecendo na minha... Na minha... Meu cantinho aqui ó. Então eu vou pegar. Conta do lápis. Na verdade pode pegar só o fundo. O fundo que tá trabalhando mais aqui né. Então eu vou pegar o fundo e vou colocar em objeto aqui ó. Vou indicar que vai ser esse objeto que ele vai excluir. Então a nossa iluminação do fundo vai começar a bater. No texto. Olha lá. Não funcionou. Eu vou ter que ver aqui o que que tá acontecendo. Acho que o fundo. Deixa eu ver aqui ó. O fundo é esse aqui ó. Ele tem que parecer o reflexo dos objetos. Na verdade da luz né. Batendo nas letras. Ó esse reflexo aqui que tem que parecer ó. Tá vendo? Acho que... Deixa eu ver aqui. Bom os objetos não tem nenhuma tag. Ah ainda tá faltando o ffd. Por isso que ele tava mal posicionado. Entendi. Então ele tá aqui o wrap então. Vou reposicionar aqui ó. Legal. Agora sim tá certo. Tá? Mas o fundo ainda não tá funcionando no reflexo né. Deixa eu ver aqui. Vou colocar tudo o resto. Aqui em exclude. Vamos ver. Acho que não tem nenhuma tag aqui aplicada. Então tem que funcionar. Vamos ver. Devia tá funcionando. Não sei por que não tá rolando. Eu tive essas opções aqui. Vamos ver. Bom não tá funcionando. Eu vou pensar. Como que eu vou fazer isso aqui. Vamos prosseguir tá. Pra gente não perder muito tempo aqui tá. Mas basicamente aqui a base dos nossos materiais tá pronta. Agora eu vou pegar esse vermelho. E vou somente tirar esse efeito aqui da frente. Que eu acabei de colocar. E vou tirar e vou deixar sem. E vou jogar ele agora no texto de baixo. No aulas. Inclusive tá pegando aqui um pouco. Vou empurrar pra trás. Na verdade trazer o texto pra frente ver se é melhor. Tipo isso. Então. Vou jogar aqui o material no aulas. Embaixo. E inverter agora né. Eu vou criar. Vou pegar esse material vermelho que a gente fez. E vou colocar ele amarelo. Então. Vou aqui. Vou mudar tudo pra amarelinho. E. Também. E aqui também. E aqui também. Bacana. Vou jogar agora no. No contorno. E colocar em cubic. Com 20% de tamanho. Vamos ver então como é que ficou. Olha lá. Então o efeito já tá funcionando. Já ficou interessante né. Fazer o render de novo aqui. Acabou fechando né. Tá bem bonitinho já. Já tá rolando. Não sei porque a qualidade do meu GDR ficou tão zoada assim. Mas ele devia tá ficando bem legal aqui. Deixa eu ver aqui. Ah. Acho que é por conta do. Subdivision. Vamos ver. Aqui em 3. Vamos ver se melhora um pouco. Melhora bem pouquinho. Mas hoje. Não é isso que tá rolando. Bom. Enfim tá. Vamos continuar então na criação de materiais. Depois eu vejo aqui que eu faço com tudo tá. Os demais aqui vai ser bem simples também. Eu vou criar um material novo. Esse material novo vai ser azul. Ele vai vir nas bordas ali ó. Então eu vou ser azul mais ou menos aqui. Reflexo. Backman. Com azul também. Bem cromado assim. Fechar um pouquinho da força. Tiro um pouquinho aqui ó. Mais claro. Legal. E jogo no meu objeto. Olha lá. Esse efeito aí. Vou tirar aqui o meu letrinho. Vamos trabalhar com o fundo agora. O fundo aqui é branco né. Então eu vou pegar um material bem. Material normal. Vou criar um material aqui do zero ó. Duas vezes. Esse material branco. Vou jogar aqui no papel né. De baixo. Na base do fundo. Isso. E pegar o material preto. Ou vermelho. Eu acho que pode ser preto mesmo. Mais escuro assim ó. Tem que colocar nas linhas né. Material simples tá gente. Bem simples mesmo. Só pra dar. Cor ali pra gente. Olha aí. Não sei se você tá vendo. Mas aqui no render. Tá tendo um. Uns defeitosinhos aqui. De sombra né. Aqui eu posso resolver. Talvez colocando. Um modo de. Global Illumination aqui. Melhor. Tipo sei lá. Esse Regency Cache. Legasse aqui ó. Em primário. Em método primário aqui ó. Tá. Ativo ele. Então vamos ver se vai dar uma melhorada. Geralmente melhorava. Não sei se vai resolver aqui agora. Vamos ver. Melhorou. E é isso. Vamos prosseguir então. Vamos mexer agora com o lápis. Do fundo. Os lápis aqui. A gente vai alterar os materiais tá. Como assim. Tá vendo aqui que ele tem uma textura e tudo mais. Não vai ficar assim. Tá ok. A gente pode pegar a base dele aqui pra alterar ó. Posso vir aqui. Deixa eu ver como é que tá né. No render. Essa forma de renderizar que eu acabei de mudar. Deixa um pouquinho pesado né. Mas nada que. Atrapalha a gente né. O render nativo. Ele é pesado. Ele é lento né. Por si só. Então não tem como exigir muita coisa dele né. Se a gente quiser uma coisinha melhor a gente tem que aceitar ó. Tá vindo assim então o material ó. Mas eu acho que eu vou alterar ele tá. Eu vou fazer ele de uma forma diferente. Eu vou criar um material novo. Na verdade eu posso pegar esse mesmo material amarelo que a gente criou no início pro texto. E duplicar ele e colocar aqui ó. E a gente vai substituir esse aqui do lápis tá. Então eu vou aqui no lápis. Lápis. Poxa esse material. Pense aqui ó. E vou alterar. Substituir. Ele vai ficar mais normal né. E aí ele vai combinar mais com o nosso projeto. O seno amarelinho. Olha ó. Fica bem melhor né. Muito melhor. Aí a questão aqui da madeira do lápis. Nessa parte aqui. A gente pode dar um grau nela. Vindo aqui no material. Esses dois materiais aqui ó. E mexendo um pouquinho da textura. Colocando um pouquinho mais de contraste. Um pouquinho mais de gama aqui ó. Um pouquinho de gama pra ficar mais escuro né. Pra ele ficar mais. Uma cor mais vívida né. Ó tipo isso. Vamos ver no render. Acho que é no outro né. Vou alterar o outro. Então. Mesma coisa ó. Vou colocar aqui um efeito. Pode ser esse. Bargina esse contraste aqui ó. E aí ele vai alterar tudo de uma vez. Um pouquinho da gama. Aumentou o contraste. Aumentou um pouquinho da gama pra compensar. Menos um pouco. Vou ver no render. A gente pode fazer um render region tá. Somente na região que a gente quer. Ver o que precisa ser visto. Melhorou um pouco. Aumentar o contraste. Render region novamente. Olha aí ó. Ficou bem melhor né. Muito melhor. Vamos ver o grafite agora. Grafite. Aqui ó. Grafite. Vou deixar um pouquinho mais preto. Olha lá ó. Vou ver melhor. Legal. Bom agora vamos mexer aqui. Na nossa ponta de lápis né. Ponta de lápis. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse material aqui do. Do lápis né. Que a gente acabou de mexer. E joga nele. Já vai ficar legal ali pra mim. Já vai ficar legal. E aí eu vou pegar aqui a seleção ó. Que a gente tinha feito. A gente tinha feito umas linhas ali né. Vou pegar essa linha aqui ó. Selecionar ela. Eu vou ter que mexer um pouquinho aqui na posição. Então selecionar essa linha primeiro. M.O. A gente vai usar a ferramenta slide. Vai arrastar ela um pouquinho pra cima aqui ó. Pra ficar mais apertadinha. Tá. O L. Vou dar aqui pro modo de polígonos. Pega o material de grafite. Que seria esse aqui ó. Todos esses materiais a gente criou na hora que. Na hora que a gente tava baixando os objetos. Pra colocar na nossa cena né. Pra compor. Então se você não lembra como esses. Materiais veio parar aqui. É só você lembrar que eu tava baixando os materiais. Baixando os objetos né. E colocando a minha cena. Tá. Então vou jogar aqui. Olha ele já vai aplicar lá ó. Só que aí ele tá muito grosso ainda né. Então vou ter que. Mexer aqui ainda na minha linha. Da modelagem ó. Arrastar, arrastar. Pode ser que fique um pouquinho estranho. Na modelagem em si. Mas ali no material já fica legal ó. Posso vir aqui agora mudar pra kubic. Não kubic não. Pode deixar aqui mesmo em UV mapping. Diminuir um pouquinho somente. A escala desde aqui. A 53%. Pronto. Vamos ver então no render como é que ficou. Lembra que a gente tá usando instância. Instância ele compensa pra gente. Se a gente alterar um objeto né. Todos os outros vão ser alterados também. Olha lá ó. Já ficou legal isso aqui. Mas aí se você tiver achando que tá escuro. Você pode vir aqui ainda. Alterar aqui ó. Um pouquinho de gama. Ó. 0.9 ou 0.1. Fechar 1 ó. Dê um render region pra gente compensar o tempo. Legal ó. 0.9. Ficou de bola. Tá. Se quiser colocar um reflexo mais forte aqui também você pode ó. ADD. Backman. Não pode ser muito né. Esse é bem pouquinho aqui. Só pra. Pra luz pegar e refletir. Vamos ver se vai aí. Fazer dar certo esse aqui mesmo. Ó. Bem sutil. Bem sutil mesmo. Não dá pra ver. E aí ó. Tá praticamente pronto o nosso projeto né. Falta pouquinho aqui pra gente encerrar. Pelo menos essa parte de criação do que der né. Agora aqui ó. Essa borracha e tudo mais. Vamos ver como é que tá isso aqui. Fazer um render region. Olha só. Nossa borracha. O metal. O metal aqui ó. Do lápis. Eu vou dar uma mexidinha nele. Por questão do ruído. Então eu vou vir aqui no lápis. Pense né. Vem aqui no arm. Localizar o material esse aqui. Eu vou vir aqui no layer sampling aqui embaixo. Eu vou aumentar um pouquinho. A subdivisão. Pra ele limpar o nosso. O nosso aço. E deixar ele mais. Mais limpo. Vai pesar um pouquinho mais o render. Mas ele fica bem mais limpo ó. Bem mais bonitinho. Tá bom. A borracha agora. É borracha. É isso aqui mesmo. Inclusive eu vou até aproveitar esse material pra colocar no asa ali ó. Seria esse material aqui. De rubber. Vou jogar aqui na borracha ó. No cubo. Tá mal mapeado. Eu vou só organizar aqui ó. Vou pegar ele. Vou localizar aqui. E. Vou colocar em cubic. Projeção. 20%. E 20%. Pode ser menos então. 5%. E 5%. Pronto ó. Já ficou melhor. Legal? Os clips. Os clips. Os clips aqui. Deixa eu ver como que tá o material disso. Acho que o material disso aqui eu vou mudar. Tá. Vou vir aqui. No clip. Vou tirar esses materiais aqui. Vou criar um novo. Esse novo vai ser bem simples também ó. Colocar somente um reflexo. Backman. Tirar o ruído. Diminuir a força. Um pouquinho bem mais forte aqui e tal. Vou jogar no clip. E aí ele vai ficar assim ó. Olha aí. Se deixar menos branco. Você pode vir aqui em cola. Tirar. Bom. É isso aí ó. É. Eu tô vendo aqui que tem uma. Uns defeitinhos aqui de modelagem né. É por conta de falta de subdivisão. Vou só colocar um subdivisão nele aqui ó. Subdivisão. Em dois mesmo. E ele já melhora pra mim ó. Tá ok? Bom gente ó. Esse vídeo aqui tá ficando bem longo né. Bem longo mesmo. Talvez tá passando aí. 50 minutos já. Mas a gente precisa encerrar aqui né. Falta bem pouco. Falta aqui a criação do material do. Do as. Né. Da borracha e do papel. Deixa eu ver aqui como é que tá o fundo. Lettering. Ah. Eu vou mexer aqui ó. Esse material de cima eu vou tirar também. Do fundo né. Da presilha. Eu vou tirar aqui ó. Tirar esse. Beleza. Eu vou pegar esse mesmo material que a gente colocou no clip. Eu vou colocar nele. Tá. Olha lá ó. Beleza. Olha isso que eu vou fazer. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Vou criar um material normal aqui. Base. Sem reflexo tá. Material simples também. Eu vou pegar a cor aqui no meu pochete. Que seria essa cor aqui mais ou menos ó. Bocana. E vou jogar no pochete. Tá legal. E a cor do meu. Do meu plástico. Eu vou puxar aqui pra um vermelho. Vou pegar o plástico aqui desse. Presilha ali. Na parada aqui tá grudando né. Aqui ó. Eu vou colocar um vermelhinho. Aí fala que tem esse. Vou colocar aqui vermelho. E vamos ver como é que fica. Bom. Tem bem. Bastante ruído também. Mas eu acho que não vai ser muito. Vantajoso a gente perder tempo pra mudar isso aqui não. Já tá bom né. Falta agora só o as. Vamos mexer então. A borracha aqui ó. O as. O as na verdade eu nem coloquei subdivisão. Eu nem coloquei deformador na verdade né. Eu devia ter colocado. Acabei esquecendo. Na verdade eu coloquei sim. Só tá pouco. Vou tentar arrastar aqui pra frente. Pra ver se melhora um pouco o resultado. Pronto. Então isso aqui eu vou criar um material novo. Esse material aqui vai ser um material branco. Mais branco um pouquinho. Mais cinza né. E um reflexo Beckman sem roughness. Só isso tá. Vou jogar aqui no as. A parte da frente claro. Legal ó. Aqui. Bem legal. E o fundo a gente pode brincar. Colocar um vermelho talvez. Ou um azul. Eu vou colocar um azul aqui. O mesmo azul do fundo. Dessa borda aqui ó. Ok. Coloca aqui no fundo. Show. E aí na borracha. Eu vou vir. E vou fazer. Uma cor. Sei lá. Uma azul. Talvez. Pra material novo então. Na verdade pode ser o mesmo azul ali ó. Vou duplicar ele. E ele eu vou chamar de. Gente eu tô fazendo na velocidade aqui. Não tô renomeando os arquivos tá. Mas é legal você renomear. Pra você ter uma organização. Aqui tô fazendo rápido. Só pra gente ganhar tempo tá ok. É legal você ter uma organização. Pra você não se perder. Aqui eu vou colocar no bump. Um efeito. Então bump ligado. Vou vir aqui. Vou colocar um surfaces. Tiles. E aqui no tiles eu vou colocar em lines. Lines aqui ó. Eu vou deixar em preto. Na verdade branco. Aqui preto. Aqui preto. Legal. Só isso. Diminui a escala. Vou aumentar aqui o roughness. E vou jogar aqui na minha borracha ó. Ele vai dar esse efeito aqui. Tá vendo ó. Bem legal. Cadê? Aqui ó. Vou alterar. Projeção pra cubic. E vou diminuir a escala. Um pouco ó. Legal. Olha aí. Massa. Aí você pode controlar a altura do bump. Vindo aqui no bump. E alterando a altura ó. 20%. 1%. 2%. Ó. E você critério só. Pode mudar aqui também as configurações. Tem uma passagem mais sutil aqui da textura ó. Legal. Mas acho que eu vou deixar aqui em outra cor. Vou deixar uma cor aleatória. Porque na pós-produção eu consigo corrigir. Tá ok? Posso deixar um amarelo aqui. Aqui no amarelo eu não vou poder. Eu acho que talvez um. Um preto. Um preto. Eu posso colocar um preto aqui. Preto assim ó. E o reflexo branco. Eu consigo depois fazer na pós-produção. O jeito que eu quiser tá. Não preciso preocupar com isso não. E na hora lá de fazer a seleção. Pode dar problema pra mim. Vou ajeitar minha câmera de novo. Acabei mexendo ela sem querer. Vou ver então aqui no render. Então ficou assim. E. Vamos ativar tudo agora. E vamos ver como é que tá no geral. Tô achando esse asa aqui bem estranho. Tá preto né. Tá fora da paleta. Por isso que tá estranho. Mas enfim ó. Fazer o render preview. Lembrando o material ali do grampeador e tudo mais. A gente não fez. A gente tá usando os próprios. Que vieram nele né. Então a gente vai usar desse jeito mesmo. Tá ok? Acabou fazendo render aqui. Parou e cancelou. Vou fazer aqui de novo. Só que vou salvar. Vou fazer aqui no viewer. E rapidinho. A gente consegue ver aqui. Como é que tá ficando no geral tá. Bom olha só. Terminou o render. Vamos ver aqui que tá. Precisando alterar. Mudar. A gente percebe que tem bastante ruído. Nas paradas aqui ó. Normalmente no. No graviador. A gente vai poder alterar ali agora. Então eu vou vir aqui no graviador. Localizar o material dele. Graviador. Vou ver aqui base. É difícil agora não achar o material né. Isso aqui. Parada aqui. Esse material aqui é plástico. Vou vir aqui no reflectance. Layer sempre. E vou aumentar aqui pra 6. Ele vai limpar mais. Aí eu vou deixar menos ruído. Talvez mais. Mas aí vai ficar muito pesado. E não vai valer a pena. Deixar em 6 mesmo. Flexo. Aqui do de cima. Vou fazer a mesma coisa. Layer sempre em 6. Já tá. O de baixo. Layer sempre em 6 também. E o de baixo também. Vai ficar bem mais limpo. O que mais que a gente precisa alterar. O lápis tá perfeito. Praticamente. Eu só não fiz do jeito que eu fiz lá no projeto original. Mas. Do jeito que também serve. Vai ficar bem bacana. O que mais? Papel aqui tá legal. A ponta de lápis aqui também. Tá interessante. Na post-oposição a gente compensa tudo aqui. Clip tá legal. Clip legal. Mais organização aqui dos objetos. Trazer isso aqui um pouquinho mais pra cá. E a questão do reflexo de trás. Eu queria resolver isso. Bom. Eu vou vir aqui. Vou vir no fundo. Fazer o contrário. Vou colocar aqui no fundo. Composite. Composite. Pronto. Vou vir aqui no Integ. E vou desabilitar essa opção aqui. Chamada SendByReflection. Tiro. E agora sim. O reflexo vai aparecer nos meus textos. Então vamos ver se vai funcionar. Rapidinho. Ó. Terminou. Vamos ver. Olha só. O reflexo já tá funcionando legal. Né. Funcionando aqui legal no fundo do texto. Os contornos nas bordas. E é isso. Praticamente isso. Ok. Bom. Agora eu posso configurar aqui um render final. Eu vou fazer essa configuração rapidinho aqui. Tem um vídeo no canal já. Ensinando a fazer essa configuração final. Tá. Mas eu vou fazer rapidão aqui ó. Basicamente o que eu faço aqui é o seguinte. Aqui eu deixo de jeito. De jeito aqui. No Global Illumination. Só mexo aqui no Anti-Aliasing. Coloco aqui um valor de melhor. Né. Bash. E. 2x2 por 4x4. Aqui eu coloco em PNG. Né. Então. PNG. Alpha XN ligado. Pra dar certo né. Agora a resolução aqui eu vou dar uma mexida. O que que a gente tem muita parte que não tá usando ó. Então vou. Colocar aqui 1050. Tirar aqui o bloqueio da câmera. Vou dar um zoomzinho. Vou compensar um pouquinho na lente. Objeto. Colocar aqui. 50 milímetros. Tira um pouco ó. Vou movimentar esse crepeador aqui. Cá. Ó. E pra cá. Essa tesoura aqui. Pra cá. É isso. Voltando na configuração. Vou agora aumentar a resolução. Bloquear o tamanho. E vou multiplicar esse valor aqui por 3. Vai vir aqui praticamente com 4K. 3.840 por 3.150. A multipese. Eu vou colocar um multipese aqui. De material color apenas. E material reflection aqui ó. Tá. Só esses dois. Isso aqui vai ser útil pra gente trabalhar. A pós-produção. Tá ok? Seleciona a pasta. Muda aqui o formato do. Do multipese também. Coloca um PNG. E aí é só você colocar uma pasta aqui pra salvar. E é isso. Output é isso. Resolução vai colocar 300. Normal. E é só mandar bala agora pro render final tá. É só isso mesmo que eu faço. Na hora que eu vou fazer meus renders. Bacana? Pronto. Pastas colocadas. E agora é só mandar bala pro render final. Bom. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Mais informações sobre o curso 3D. Você acessa aí o link na descrição. Faz sua inscrição lá. Que eu vou ver o pessoal que tá interessado. E talvez eu abro turma aí mais pra frente. Sobre selos 3D. Tá ok? Se você chegou aqui mais uma vez. Se você é guerreiro demais tá. Porque esse vídeo aqui ficou meio grande né gente. Então peça desculpa aí. Mas eu preciso fazer o conteúdo né. Então se ficar grande ou pequeno. Eu tenho que passar de todo jeito. Ficou grande. Fiz tudo que precisava. Então é isso. Dever cumprido tá. Mais uma vez. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like aqui embaixo. E se inscreve no canal. E eu te vejo então no próximo vídeo. Fazendo a pós-produção do nosso projeto. Então é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu.